O item 20, processo 48.500, 13.76.2008, 92. Recurso administrativo interposto pela empresa Ponte Serrada à geração de energia SA, em face do despacho 3.236 de 2012 da SGH, que não aprovou o projeto básico da PCH Ponte Serrada, bem como revogou os despachos 1.391 de 2008 e 1.389 de 2010, que concederam, respectivamente, o registro e o aceito para a elaboração do referido do projeto. Diretor relator, doutor Romero D. Zé Tico Fino. Em 4 de abril de 2008, a Estelar Engenheiros Associados Limitada teve efetivado como ativo o registro para a realização do projeto básico da PCH Ponte Serrada, com potência estimada de 2,9 megawatts, situado no rio Chapecozinho, no estado de Santa Catarina. Em 18 de maio de 2010, os estudos entregues foram aceitos pela SGH. Em 28 de maio de 2012, a empresa encaminhou a licença prévia do empreendimento. Em 10 de julho de 2012, a titularidade do projeto básico foi transferida para a empresa Ponte Serrada Geração de Energia SEA. Em 16 de outubro de 2012, a SGH decidiu não aprovar o projeto básico da PCH e transferir para a condição de inativo o registro da empresa. Em 5 de novembro de 2012, a Ponte Serrada interpôs recurso administrativo com um pedido de reconsideração em face da decisão da SGH, requerendo que fosse estabelecido o seu registro, restabelecido o seu registro, possibilitando a revisão do projeto básico elaborado. Em 21 de fevereiro de 2013, a SGH decidiu manter sua decisão e encaminhou o presente processo para a deliberação da diretoria. Em 26 de abril de 2013, foi realizada reunião com a Ponte Serrada e a pedido do agente, é o relatório. Procuradoria? Aqui trata-se de uma questão eminentemente técnica, uma avaliação da SGH de que se trata de um erro metodológico. Então, aqui não há manifestação jurídica da Procuradoria. A SGH considerou que o projeto básico da PCH Ponte Serrada não estava em condições de ser aprovado devido a inconsistências nos estudos de cheia apresentados com o adequado dimensionamento hidráulico do vertedouro, fato de extrema relevância no presente caso dada a existência da cidade de Passos Maia a jusante da usina em questão. A recorrente alega que, apesar do projeto citar que a vazão de dimensionamento é a milenar, esse também foi verificado para a cheia deca milenar, conforme demonstrado em seu recurso. Conforme a análise da SGH, embora o projeto tenha sido verificado para a cheia deca milenar, demonstrado que as estruturas não seriam galgadas nessa situação, a usina foi efetivamente dimensionada para a cheia milenar, sendo que a interessada não demonstrou se a capacidade do vertedouro extravasar a vazão deca milenar se dá sem que ocorram danos à barragem. Ao vertedouro, as áreas em voltas ao barramento e às outras estruturas hidráulicas adjacentes à PCH. Dessa forma, não é possível a aprovação do projeto básico da usina sem que haja a revisão do dimensionamento dessa estrutura. Tal situação se assemelha ao caso da PCH Forquilha 4, recentemente deliberado por esta diretoria. De forma análoga, considerando que o presente projeto também atendeu os demais requisitos para sua aprovação, deve ser concedido a recorrente prazo de até seis meses para a representação do projeto básico da PCH Ponte Cerrada, de forma que o vertedouro seja dimensionado para a vazão deca milenar. Então, do exposto do que consta do processo, nosso voto por conhecer e dar provimento parcial ao recurso administrativo interposto pela empresa Ponte Cerrada, geração de energia S.A., em face do despacho 3.236 de 2012, emitido pela SGH, no sentido de determinar a empresa que, em até seis meses, represente o projeto básico da PCH, de forma que o vertedouro seja dimensionado para a vazão deca milenar. Em discussão. Em votação. Voto com o relator. Também voto com o relator. Também voto com o relator. Então, proclamo que a diretoria decidiu por conhecer e dar provimento parcial ao recurso administrativo interposto pela empresa Ponte Cerrada, geração de energia S.A., em face do despacho 3.256 de 2012, emitido pela SGH, no sentido de determinar a empresa que, em até seis meses, represente o projeto básico da PCH, de forma que o vertedouro seja dimensionado para a vazão deca milenar. Próximo item.